Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Fala comigo! Gente, no vídeo de hoje a gente vai estar respondendo A gente sempre tira um dia na semana pra responder as perguntas de vocês, né? Nós tiremos hoje Hoje tá com certeza pra ser postado amanhã Que amanhã vai ser postado e tá sendo gravado hoje Hoje tá sendo gravado pra ser postado amanhã Tu vai bugar a cabeça do pessoal Eu entendeu que vai ser postado hoje Hoje é sábado, mas o vídeo foi postado no dia e domingo Entendeu? Gente, esse vídeo de responder os comentários A gente sempre posta no sábado, né? Porém, gente, hoje, sabe, não deu pra postar, né? Então a gente vai estar postando no domingo hoje pra vocês, né? Que hoje pra vocês, né? Gente, ali, bora parar de enrolar Só bora responder os comentários Daqui a pouco não bugar a cabeça do pessoal Bora lá, puxa Puxa o vídeo que eu respondo Boa tarde, Adanilson Gostei do seu pai Você parece muito com ele E esse lugarzinho aí é legal Pai, eu pareço... Eu acho que ele parece marcar a mãe dele É, eu pareço marcar o jeito Até hoje eu tava falando Pai, eu tô tossindo igual o pai Ele tem... Ele tem o... O jeito do pai Eu tô com a harmonia Tô com a harmonia do pai Eu tô tossindo, falar, agir Não, assim, eu acho que ele... O seu pai Eu acho que o Adanilson Ele tem o jeito de agir Parece com o teu pai E o teu físico Parece com a tua mãe Tipo, o teu rosto Parece com a mãe dele O pai é mais morenho Eu sou mais branquinho É Sou morenho só nos braços do sol O Adanilson Ele parece com a mãe dele Porém, o jeito de agir Parece com o pai dele Eu acho isso Tô forte, cara Próximo Afinal de quê? Que jogo? Bom dia Afinal, a Sarah É o que sua, Adanilson? Por que ela é minha mãe? Nada Nada O marido dela Que é meu cunhado É, gente É só Minha patroa Eu gravo vídeo pra eles, né? É o fio, quer dizer, né? É, Adanilson, você ainda não tomou a vacina da gripe? Não, quando era pra eu tomar Eu peguei essa gripe Tomou só do Covid, né? É, agora essa E a vacina pra gripe lá tava tendo Mas lá quando começou a ter Sempre É a segunda vez desse ano Quando é pra eu tomar a vacina da gripe Eu pego a gripe Mas não vai lá É pra eu tomar antes da gripe A gripe me pega primeiro Tem como pra eu escapar Eu tô sempre de lado assim Pra luz não ficar no meu olho Próximo comentário O que é peba? Peba é um bicho É um bicho Não é um bicho assustador É um bicho que parece um tatu É igual um tatu É um bicho que ele vive assim Acho que ele vive na terra por aí Acho que ele vive correndo assim pelo chão É como se fosse um tatu É, a pessoa não é fácil de achar ele por aqui A pessoa acha assim Morra se esse pé não morra assim A pessoa acha ele assim Peba Cada coisa Boa tarde, meus amores Vocês são um casal super humilde Amo vocês Dani, você já pensou em fazer um chá de casa novo? Vai te ajudar muito Você faz a lista das coisas das suas Casas Chá Eu gosto de beber chá Casas das suas coisas pequenas Para os seus amigos assinar Pesquise como será Gente, tipo assim Eu gosto de chá Mas esse chá eu não conheço não Chá de casa nova Eu já vi chá de panela Como se fosse um chá de bebê Chá de casa nova Chá de tal coisa É como É de uma pequena festinha Mas tem que ter fazer chá, tem? Isso que é Então não tem um chá Tem que ter chá, né? É porque é assim, ó Um chá de bebê Você é chá de bebê Mas tem chá? É porque não faz Se eu faço um chá de bebê Eu faço uma panela só de chá Um panela De chá Chá de capim Aí é tipo assim Aí a gente faz o chá de casa nova Tipo uma pequena festinha Onde o pessoal dá um presente pra casa Tipo uma panela Ah, então eu não quero Eu não quero Bora Só que aqui, gente O pessoal não tem esse costume Mas se eu chamar uma pessoa Pra um chá de casa nova Aí o pessoal não sabe nem como é, sabe? Aí o pessoal pensa que é só Pra ir lá pra comida Pra comer, só pra comer Aqui não tem esse costume, sabe? É que onde a gente mora O pessoal não tem esse costume Então não faz sentido A gente fazer aqui, sabe? Só o chá de fralda Que é o mais conhecido aqui Que mais tá tendo agora Pra ter menino agora A gente muda Ah, mas ele tá nascendo Menino demais, mano E o pedido de casamento Sai ou não, é delícia? É... Tá meio enrolado Que eu tava esquematecendo Um lugar aí Mas eu estudei o lugar E o lugar tá fechado Aí não dá pra fazer, hein? Mas... Aí é Eu rei pra analisar outro lugar Que eu tava analisando o lugar aí Eu tive a certeza Este lugar só vai estar aberto Só até amanhã Aí não tem como, né? Fazer amanhã Só Aí não tem como Aí eu rei pra procurar outro lugar Que eu tava procurando um lugar Romântico Eu quero que ela cresça Mas eu não cresço Só nasce a folha Todo mês tá nascendo Um brodo de folha novo Só folha, folha, folha Que os tempos as folhas Tá malha com o pé de palmeira E não cresce Mas eu tô nascendo Mais uma folha É, eu tô pensando Nascendo os pé de palmeira Se não é plantar um pé de coco Eu penso assim Ih, pai de coco também demora a crescer Oxe Acho que eu não sei Uhul Dani, adoro seus vídeos Adoro Ó o bigodinho Ó o bigodinho do pai Nessa Ó Bigodinho A Sarah tava bolada Que eu tava com esse bigode Ela tem raio de marco Eu não tô com esse bigode assim É que é um bigode todo falhado Dani, adoro seus vídeos Admiro sua convicção E determinação Depois de tantas críticas Você continuou do mesmo jeito Fez seu frango igual ao criticado E fez com o maior orgulho É isso aí É isso aí, Dani Seja você Seja você mesmo Aliás, esse teu frango parecido Tá ótimo Beijos Uma ótima semana Só que a pessoa é assim Baixa o frango dela Eu fui criticado Mas eu gosto do frango dela Vocês que nunca provaram Vocês tem que criticar Mesmo que não sabe como é Eu gosto só Eu tô brincando Calma, não vamos brigar com isso Gente, é assim Olha, cada um Eita, poeira Cada um Gente, é porque aqui em frente É estrada de terra Às vezes passa um carreiro E faz isso Gente, sabe o que Foi que eu aprendi Depois que a gente Começou a gravar Que sempre a gente Vai receber crítica O que eu gosto Vocês não são Obrigados a gostar É O que eu faço Vocês não são Obrigados a fazer E se é uma coisa Que eu gosto Eu faço Então quem vai comer É eu E se a Denise gostou E tal Todo mundo gosta E é o nosso jeito Aqui de comer Desse jeito Então o problema É todo nosso Se for bom Se é ruim Seja lá o que for Mas nós gosta Pra vocês Não sei, né Mas pra nós De um jeito que nós gostamos E tá tudo bem É, traduzindo Pensava que na minha volta Eu ia ter frango cozinado A daí Não fez frango cozinado Pra mim Mas tô brincando Mas a gente é tipo assim Podem criticar Podem falar o que for Se eu gosto Pode falar o que for Que pra mim Não tem nada a ver Se quem gosta é eu Eu faço Tão do jeito que eu quiser Próximo Vai falar isso mesmo Vai falar isso aí mesmo Vai falar não Vai falar isso aí não É folgado Gente É porque isso aqui Eu achei muito besteira E sabe o vídeo Que a gente postou Que a gente tava na praça E a Claudinha apareceu Mas o Vieira Deixa eu esclarecer Uma coisa pra vocês E a Claudinha Andando só com o Vieira Sem a Sara Não gostei Quem tem que andar Com o Vieira É a Sara Vigia Sara Aí a outra foi e respondeu Sara Fica de olho na Claudinha E o Vieira Fazendo um vlog Só usando a praça Toma cuidado O que que tem a ver Gente O que que tem a ver Porque tipo assim Olha eles estavam lá A trabalho Pensa nisso Tipo assim ó Várias vezes Eu preciso sair com o Vieira Se for preciso Eu tenho que sair com a madrinha Sá Eles vão sair Por quê? Porque tem determinadas cenas Que precisa somente dos dois Um pra gravar E um pra agir Lá no caso se eu não me engano O Vieira tava gravando E a Claudinha tava Atuando Atuando né Sena assim precisava somente dos dois O tempo que Aí se é de os trechos Pra madrinha Se ela fosse Ia ser sem necessidade Então se é dela ficar perdendo tempo Em uma coisa Que não vai precisar dela Ela já arrumou outra coisa Na casa dela Entendeu? Porque ali gente É correria É gravando Atuando Cuidando da casa Cuidando de comida Cuidando de tudo Ali é Em uma hora só Faz muitas coisas Aí quem fica assim Por trás das câmeras Quem fica assim Só que só assiste né Pensar Não sei o que lá Gente mas ali Foi a trabalho Que ele saiu tá E mesmo se não fosse Gente Cada um tem seu respeito Cada um Eles se respeitam Isso é que vale a pena Aí pra vocês Que gostam de criticar Gente É Eles estavam a trabalho Então é isso que vocês Comecem a falar besteira aí É Danilson Sua mãe parece com você Parece Que maravilha Seus pais Amei E você melhora-se com essa gripe Beijo para a Dani Beijo Eu tô se cansando Eu quero botar um comentário Que eu tô esperando um comentário Só pra eu falar É bem Parece mesmo com a minha mãe Desde pequeno Parece mesmo com a mãe dele Desde pequeno Tá se parecendo Antes da Danilson Antes da Danilson Nasceu A Danilson já parecia com a mãe dele Aí também Você não pode dizer nada não Quem era parecido Você era redondido Não, mas é sério Eu não sei antigamente Na época da Danilson nasceu Mas hoje em dia Os médicos já sabem Com quem parece Tipo meu sobrinho Meu sobrinho Antes dele nascer Na última ultrassom O médico falou Que ele ia parecer Mais com o pai dele Do que com a mãe dele É assim O corpo, sabe E realmente O menino nasceu Com o físico Parecendo com o pai dele Né Que o pai dele é magro Alto E o menino nasceu Do mesmo jeito É Próximo Que eu ia comentar Com a que mãe Melhor para o Danilson Toma muito suco De laranja Acerola Limão E muita vitamina C Pra levantar Sua imunidade Faz mingau de cachorro Pra ele também É bom Mingau de cachorro Olha o Tere Esse que tu tá esperando Né Mingau de cachorro Agora eu vi Eu acho que a pessoa Gente, que mingau de cachorro É esse É bom pra grito Eu acho que a pessoa errou Eu acho que a pessoa Deu comentar O Toco falou Que foi mingau de cachorro Eu vou mostrar Que era cachorro quente Eu fiquei sem entender Nada, gente É, mas fora Voltando isso Voltando a vitamina C Eu comprei Muita tangerina Muita laranja Lá do cara Fica vendendo Amigo meu É, ó, tá Acabei laranja Acabei tangerina Limão Comprou mel Melhorou Melhorou sim Essa hora Com o mel Que eu comprei Agora Mel Agora sim É, ó Melzinho É, porque foi mel De verdade, gente Os outros mel Que ele tinha comprado Foi daqueles industrializados De mercantil Sabe, dessa vez Comprou mel Puro mesmo Que foi possível Vamos botar Foi mel assim De normal Assim Industrial Agora mel mesmo Puro Da abelha Aí é mel Chega Ó, que o gogó Chega Fica ardendo E é bom Pois é, gente É isso É, só dois Gente, olha Finalizando esse vídeo Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Eu tô mais magro Tá mesmo Mas também O gripão Tu pegou Gente, ó Próximo sábado É, esperem que esse vídeo É, próximo sábado Vai voltar a rotina normal Assim a gente espera, né Postar esse vídeo Respondendo as perguntas De vocês no sábado E continuem comentando Que toda vez na semana No dia que der no sábado A gente posta no domingo Mas vai dar certo, tá E é isso Continue comentando Que a gente vai respondendo E os melhores A gente vai selecionando A pessoa Daí um vídeo Beijos E até o próximo vídeo Não, porque Cadê tu é boca, né Tô comendo bolo agora Cadê Não comendo bolo É pra casa Tchau, gente